Olá, queridos alunos, olá, internautas. Existe um conceito muito repetido, que as pessoas muito falam nas aulas de filosofia, que é o conceito de alienação. No dia a dia, se eu viro para você e falo assim, ah, você é um alienado, geralmente você quer dizer que uma pessoa alienada é uma pessoa que está por fora, que não está sabendo das coisas, mas em filosofia, na tradição filosófica, não é exatamente esse o significado de alienação. Alienação vem de alien. A palavra alien significa estrangeiro, aquele que vem de fora, o outro. Uma pessoa alienada é uma pessoa estranha, é uma pessoa estrangeira a si própria. Quer dizer, quem é estrangeiro em si mesmo, quem é estranho em si mesmo, é uma pessoa alienada. E aí se você der um passeio pela tradição filosófica, você vai encontrar dezenas e dezenas de significados dessa palavra. Por exemplo, em Platão, existiria um mundo que é o mundo das ideias, que é o mundo das formas, que é o mundo da verdade. E existe este mundo que é o mundo sensível, o mundo dos sentidos, o mundo das aparências. Em Platão, estar alienado é estar estranho a esta realidade perfeita, que é este mundo das formas. Ainda na Grécia Antiga, você tem a figura de Epicuro, dos epicuristas, e você tem, junto com eles, a figura dos estoicos. No caso dos estoicos, por exemplo, ser alienado é ser preso a coisas exteriores a você. Os estoicos, eles têm o ideal, que é o ideal de autos, como eles chamavam em grego, que é o ideal de autonomia, de você ser independente das coisas exteriores, sabe? Hoje, se eu te pergunto o que é ser livre, a maioria das pessoas mais novas dizem o seguinte, ser livre é fazer o que você quiser. Para esses filósofos estoicos, principalmente o Sêneca, que eu acho que é o mais famoso, se você faz o que você quer, você é um escravo do seu querer, você é um escravo dos seus desejos. Você está, portanto, alienado porque você está preso em coisas fora de você, coisas externas a você. Para o estoico, um alienado é quem está preso a coisas exteriores, quem não vive de maneira autônoma. E aí, dando um grande salto temporal, quando a gente fala em alienação, geralmente as pessoas pensam no Marx, tá? E para você entender a alienação do Marx, você tem que entender a concepção marxista de trabalho. Porque, pensa no seguinte, todos os animais trabalham, os castores, os cães e assim por diante. Qual a diferença dos outros animais para o homem? O homem é o único que tenta ser feliz pelo seu trabalho. É o único que tenta, mais do que ser feliz, mais importante do que ser feliz, criar coisas belas pelo seu trabalho. Criar coisas bonitas pelo seu trabalho. O homem se faz, em grande medida, por meio do seu trabalho. É por isso que, quando o seu trabalho é alienado, isto é, quando o seu trabalho não te pertence, quando o seu trabalho é exterior a você, quando trabalhar é fazer uma coisa que não é sua, que está fora de você, uma coisa que parece que vem, aí é a alienação, uma das mais brutais do mundo contemporâneo, na visão do Marx. Quer dizer, se o trabalho é algo que nos humaniza, já que pelo trabalho a gente constrói, a gente cria e se autocria também, o trabalho alienado é algo que nos desumaniza, é algo que nos aproxima dos animais. E óbvio que a finalidade da teoria marxista é um dia acabar com a alienação do trabalho. Bom, são essas algumas das visões, teriam várias outras, a gente fala em outros momentos. Espero que você tenha entendido e que você pense aí qual visão você gosta, o que mais te faz sentir-se alienado, é se sentir preso nesse mundo dos sentidos, é ficar escravo das coisas externas, é o trabalho alienado, como Marx vai dizer, quando você não é dono do seu trabalho, quando você não controla. O que você pensa desse conceito hoje? Por exemplo, quando o marketing faz você desejar alguma coisa que você não desejaria, ele cria o seu desejo, a sua revelia. Quer dizer, ele cria o seu desejo, ele cria as suas vontades, independente de você, o marketing, a própria indústria, cria o seu desejo, cria as suas vontades, independente de você, e você passa a perseguir uma coisa que você mesmo não criou. Isso pode ser visto como uma forma de alienação. Você passar a perseguir vontades, desejos, que na verdade não são desejos seus. A gente pode, no dia a dia, a gente não precisa seguir exatamente um filósofo, a gente pode mesclar e pensar várias maneiras. Eu vou ler os comentários de vocês, para ver o que vocês pensam. Muito obrigado, um grande abraço, e até a próxima.